E aí, Clã Chaldão aqui! Hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis, Metroid One é sensacional para PC e multiplataformas A gente está fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai fazer o Templo no Céu, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente fez a Muralha Oeste e encontrou aí o... A estação, que leva a gente para novos lugares E hoje a intenção é fazer a Muralha no Céu, a Muralha no Céu não, o Templo Nem se chama Templo, mas é no Céu Hoje a gente descobre, vai colocar o nome certo na descrição Encontrando o primeiro assento Aqui ó, aqui é a subida, fica mais ou menos no meio do trem A gente vai até o final porque tem um vendedor de mapa aqui ó Isso é que é da noite? Isso é que é da noite? Isso é que é da noite? Uma das encerras 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 Eu gosto muito dessas baboseiras que eles falam Bom, agora vem o parkour O parkour O parkour Com calma, acho que tem as baleinhas voando ao fundo, uma visão relaxante. Passiva cara, o mouse pegou aqui no negócio, deu um certo desespero porque depois tem que fazer do zero, ó, de novo, ah não cara, o que que tá acontecendo aqui? Bom, chegamos ao ponto onde a gente caiu, tá um pouco esquisito o meu mouse, ah conseguimos, o mouse resolveu apresentar um negócio, um comportamento estranho e a gente teve uma dificuldade para subir, mas não é difícil subir. A gente chega no tempo que é tão legal. As flechas da verdade, instrumentos criados pela profetisa. Temos que encontrar três negócios, para encontrar esses negócios, nesse templo onde tudo é invisível. Tipo, não é que tudo é invisível, a vista te engana, então você tem que usar a flecha azul para encontrar as coisas... mostrar o verdadeiro caminho, vamos dizer assim. Nem tudo é o que parece. Inclusive os inimigos. Os inimigos também, você não consegue derrotá-los a não ser que você os revele. E ele solta tipo uma poeira, que se você passar dentro, você inverte os controles, então é bem chato. Ah, indo por baixo, sai por aqui, voltando por aqui, sai por baixo. Então, caminha por cima, além das paredes invisíveis, além dos inimigos invisíveis. Os caminhos também são errados, vamos dizer assim. Os caminhos também levam a lugares... Vamos dizer assim, que não são corretos. Vamos ficar aqui quietinho que provavelmente... Não. Dá uma olhada... Aqui tem uma saída, lado esquerdo. Aqui tem uma saída. Tá, velho. Não, cara! Não! Não, cara! Não! Está, velho! Não! 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 a gente conseguiu um certo custo a gente conseguiu eu queria ficar perto da flechinha uma das poucas coisas que eu não gosto nesse jogo é dá uma olhada nessas pilastras na frente, para que isso, para que abrimos o portão debaixo e agora eu acho que ia tirar onda e agora conseguimos, nossa eu xinguei tanto, tem algum problema na orientação, ele fica alternando sozinho e eu não consegui identificar o porquê, mas é algo que acontece apenas no do nesse modo difícil opa, agora ficou bom que maravilha tá agora que eu vi que a gente está sem HP foi quase, foi quase, quase de primeira e aí 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 oi O que é isso em volta da gente? Isso é novo. Que? Caramba, o olho é ativo. Bom, aqui tem uma partitura, se você quiser pegar uma partitura. Eu não quero não. Vamos ver se tem como escapar desse olho. Quase que não dá para escapar do olho, cara. Que maluquice. Tem que decorar aí o padrão da insanidade. Ah, conseguimos. É doido. E aí finalmente a gente chega no meio. Vamos descansar. Eu falo, quem fez esse jogo não gosta de quem joga isso aqui. É muito difícil, chega a ser injusto. Então a gente tem que encontrar os olhinhos. São... São três olhinhos. Ah velho, o bicho jogou a gente para trás. truque das profetiças. Vamos ver se a gente acha o olho por aqui. S2. S2. S1. 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 S2. S1. Que medonho Sai sempre no mesmo lugar Só que se você desce Sai sempre no mesmo lugar Da hora Aí É o anterior Caramba A gente ainda não pegou Um olho sequer O legal desses bichos é que eles andam em cima do nada Absolutamente insano Mas isso aqui existe Que a gente acabou Muito pro lado certo Ah por favor eu voltei Isso salvou Já que a gente salvou Vamos fazer o seguinte Ah minha nossa Não vamos fazer nada Tá bom Vamos fazer assim Vou jogar um aqui Vou jogar um aqui Ae Vocês viram Passar um espeto Ae conseguimos Pegou o primeiro olho da profetisa Por favor Volte Para a parte inicial Maravilhoso Primeiro olho da profetisa Fica pro lado Superior né Vou ficar aqui Deixa o olho Moer Já era Já era Meia injusto isso Ah Ele não te vê Tá entendendo O olho O olho não te vê Quando você tá atrás Nas paredes invisíveis De volta Este pesadelo Conseguimos Conseguimos Foi difícil Tá o olho Vamos com calma Tem mais um olhinho Nessa área Soltar todos os recursos necessários Tá sacanagem Que bicho Isso flutuando Cara Bicho flutuando Uma Uma Beik Eita Os Eita Eita Bem enjoado, hein? Ah, cara! É só apontar para baixo. Temos mais um olho, o segundo olho fica para o lado, o primeiro fica para o lado esquerdo superior, acho que são três portas de cada lado, vamos dar uma olhadinha no mapa. Quando você desce aqui e vem para o lado esquerdo, ele cai nessa área, o primeiro olho fica aqui, aqui ou aqui, um desses dois, o segundo fica aqui e o terceiro provavelmente aqui para cima. Então vamos lá. Essa partitura eu me recuso a pegar mesmo. Aqui a gente está atrás de uma parede então o olho não ataca a gente. A gente aprendeu isso da pior forma. A gente pode até usar flecha para ver o caminho, mas tem um olho que não pode nos ver. Dá uma olhada para cá. Tem uma entrada aqui nova. Puts! Ótimo começo. Então deve ser a superior direita mesmo. Direto. Conforme vai fazendo, vai pegando as manhas, né? E agora fica ficando mais fácil navegar através desse labirinto. aqui. E aí. E aí. E aí. A gente está mudando. Ele meio que denuncia a gente. Sai fora. Ação de saúde. Acho que ele está suspeitando da gente viu. Ele meio que desceu. Ele meio enjoado. Ah! O sinos. Na verdade ele já é aqui, né? Tem que descer aqui. Não tem muito segredo. Não. Vamos lá, o bicho caminhando no ar, cara. Cruel demais... Olá, bom dia! Aqui é o último sino... Deixa uma flecha aqui... Quando teleporta para o meio, corre para o lado oposto. E agora a gente tem a audiência que eu profetizo. Finalmente, e conclui a área. Pois tem um mestre, tem um chefe que se faz aqui. Bom, o oráculo passa a nova missão que é ir para o espaço, pegar um fragmento do caos. E é isso. A gente sai de mãos abanando, mas com acesso a novas áreas. Esse templo aqui lembra um pouco do Dragon Ball, né? Aquele que fica no ar. O mestre do gatinho. Esqueci o mestre do gatinho, o nome dele. Fica assim, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal. Ainda de nossos vídeos, a gente joga jogos de metroid e vão em recomendações. Esse é os três em um. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!